Bom dia, ótima terça-feira, nós todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Como é difícil para nós mortais, que vivemos por muitas vezes mais na carne do que no espírito, cumprir os mandamentos do Senhor. Pois vivemos em uma época do eu, onde a conjunção nós, vós, eles, estão cada vez mais escassas. Ainda mais quando devemos perdoar ou ajudar aqueles que nos prejudicam ou aqueles que nos caluniam. Mas nós devemos entender o que a palavra do Senhor nos ensina. Pois tudo o que vem contra nós, ou tudo o que fazemos contra os outros, retorna para nós na mesma proporção, ou até em maior intensidade. Por isso é que devemos perdoar e orar por aqueles que estão no erro e pedir ao Senhor para que haja na vida deles e assim os torne pessoas do bem. É fácil amar quem nos ama e ajudar quem nos ajuda. Difícil é emprestar a quem te enganou, ajudar quem te calunia, amar a quem te feriu. Quando entendemos e temos este discernimento, então aí sim temos maturidade de espírito. E da mesma forma que somos misericordiosos com os que estão em nossa jornada, Deus também será misericordioso conosco. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. 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 Abraços.